Fala pessoal, beleza? Somos o canal Turma de TI, trazendo pra vocês notícias, informações, conhecimento, aula, vídeo-aula, tutorial. Não deixe de olhar os nossos últimos vídeos, o que a gente fala dos defeitos do teclado famosinho aí, o GK916 da X-Strike ME. Esse vídeo fez bastante sucesso no canal, os outros vídeos que a gente postou, dá uma olhada lá. Eu vou falar de alguns defeitos e reclamações de inscritos do canal, o da promoção de processadores da Terabyte Shop. Gente, esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo que eu vou fazer tanto pra turma de TI quanto pro Hub, só que eu vou ter que diferenciar um pouco os conteúdos, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam? A gente vai falar sobre por que os notebooks estão caros e como eles hoje em 2021, o que que tá sendo vendido pra vocês do que era vendido em 2015, 2016. Vamos entender? Vamos entender quanto tudo começou? Então, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa teu like, apoia esse canal, comenta se você concorda com o que é falado aqui e vamos pro vídeo. Pessoal, aqui na turma de TI eu vou falar pra vocês sobre notebooks. No outro canal pode ser que eu fale que é o Hub, Tecnologia e Negócios, dá uma olhada lá. Pode ser que eu faça mais voltado pra PC Gamer ou também faça de notebook, mas vou ter que dar uma mexida no vídeo. Bora lá. Pessoal, hoje um notebook mediano, mediano, está muito caro. Deixa eu mostrar pra vocês no Kabum os preços de notebook. Notebook, tá? Não, não só Kabum, gente, qualquer loja, tá? Vamos filtrar por preço crescente. Aqui o Kabum dá uma forma boa pra gente ver as coisas. Ó, 1.339, Multilaser. Multilaser, 1.500, Chromebook, Chromebook 97, 4GB, 32. Hum, Chromebook, Dual Core. Tamo vendo aqui, tem Acer, legal. Positivo. Positivo que, por sinal, deu uma melhorada, deu uma evoluída. Ela está se tornando aí, está sendo a fabricante do Vaio aqui no Brasil e vai ser de Compact também. É claro que a tecnologia é Vaio, mas com a linha industrial que ela tem, a expertise que ela tem, a fábrica que ela tem, ela vai poder produzir pra outras empresas. Vamos dando uma olhada. Gente, vocês notaram o que a gente viu até aqui e estamos na casa de 2.249 computadores que te dá 64GB de SSD. Pô, legal é o SSD, mas cara, 64GB? Isso é memória de celular. O que deu a mais memória aqui foi o de 128. Aí tu usa pro teu sistema operacional e acabou. É claro que existem alegações de todos os tipos, que hoje nós temos a nuvem, hoje o notebook eu não preciso ficar guardando coisas. Pô, mas peraí, e se você é daqueles caras que não tem desktop e que tu só tem o notebook, o notebook é o teu computador residencial e as vezes pra trabalho. Você vai querer um notebook de 64GB de memória? Acho complicado, hein? Aí positivo, Acer. Acho que vocês já entenderam. Na casa de 2.600, eu tenho um Acer Aspire 3 com Celeron, 4GB de memória e 1TB de HD provavelmente, mas em open box no Kaboom. Vamos descer mais um pouco. Aqui, ó, 4GB e 1TB, positivo, 2.489. Um Samsung Book, Windows 10, Home, 4GB de memória e 500, 2.499. Daí só aumenta. Pessoal, Dual Core, aí aqui um positivo e 3, aí é aquilo. Como a positivo não é uma marca tão consolidada no mercado, ainda continua ganhando espaço, melhorou muito, mas era tida como uma marca, era tida como uma marca por muitas pessoas que vendiam produtos de qualidade inferior. Não me processe, porque era o que existia antes, mas já vários canais vêm atestando a melhora da positivo, tá? Pessoal, vocês estão vendo que positivo e Samsung aqui foram os mais baratos. A gente pensa que a gente achou alguma coisa. Isso em 2021. Vamos dar uma olhada quanto que custava um computador mais ou menos desse calibre em 2015, que foi quando eu comprei o meu notebook, um Acer. Eu vou pegar pelo site da falecida Saraiva, porque ele tem o modelo aqui. Gente, esse é meu notebook, já tem vários vídeos dele no canal. Olha o que que ele era. Era um i5 de 5ª geração, 4GB de RAM, 1TB de HD, ele era LED super fininho, grandão, mas super fininho. E vamos ver se ele vai me dar aqui, ele não vai me dar as fotos. Leitor de CD, 2 USB 2.0 na lateral esquerda. Aqui na... desculpa, na lateral direita dele. Aqui na esquerda, depende do ângulo que você olha, ele tem uma gigabit LAN, um HDMI, um VGA, um USB 3.0 e um áudio combinado P3. Pessoal, sabe quanto que eu paguei no meu A Vista? 1.565 em outubro de 2015, outubro e novembro de 2015. Passados 5, 6 anos, aumentou, está quase o dobro um notebook desse quilate. Está pelo menos R$ 1.000. Aí vocês vão falar, mas é claro, as tecnologias evoluem. Beleza, elas evoluem, mas é o equivalente, a tecnologia se acomoda. O equivalente hoje seria um i5 para notebook de décima geração, nona geração. Mas, caras, R$ 1.000, às vezes o dobro. E esse notebook oferecia coisa para caramba. Provavelmente oferece mais que aqueles que eu mostrei ali. Esse aqui deve estar na casa de R$ 3.000, o dobro do que eu paguei, gente. Em seis anos, a tecnologia se valorizou. O que que traz isso? O que que influencia isso? Hoje, em 2021, nós estamos com um dólar muito caro. Oscilando entre 5,30, 5,60. Mas, além disso, tudo começou com a Dilma Rousseff. Calma, não é um vídeo de política. Aqui, ó, eu até tive que achar essa matéria, porque eu lembro, ficou na minha memória, mas eu lembrava. Dilma sanciona medida provisória que eleva atributos de bebidas e itens de informática. Aqui ele explica o que acontece com bebidas. E aqui nos itens de informática, a matéria do valor nem trouxe tantos dados assim, né? Mas você tirou PIS, PASEP e COFINS para determinados itens. Porque essa isenção fazia parte do programa de inclusão digital do governo. Então, o governo dava subsídio para tablets. Isso aí foi do governo Lula, se eu não me engano. Para tablets, para equipamentos de informática e notebooks, computadores. Então, você tinha muito computador barato mesmo. E hoje em dia, você não tem esse subsídio já desde 2016 para cá e agora com essa alta do dólar. É claro que o mercado, ele se reinventa. Então, hoje o que está barato é isso aqui, galera. É claro que o mercado sempre teve essas tretinhas de oferecer produtos baratos, mas quando você vê, a qualidade era inferior. Quando, na época lá, nessa época 2015, 2014, 2013, você tinha os grandes magazines, os grandes mercadões, eles vendiam um computador muito barato. Só que o que acontecia? R$800,00 no computador completo. Mas aí, você ia ver o computador completo deles? Era aquele computador com processador soquetado na placa-mãe, memória RAM de notebook. Um negócio que se desse problema? Fora os all-in-on, né? Os tudo-in-on. Eu estudo-in-on, honestamente. Eu não gosto. Ah, mas é um notebook, só que de mesa. Pô, mas aí é que está. Um computador que tudo é conectado, que se der algum problema, você só consegue resolver com eletrônica. E outra, isso também acontece com o notebook, mas pelo menos o notebook tem a vantagem de ser um produto portátil. O que eu quero mostrar para vocês é que o mercado sempre teve as mutretas, entre aspas, dele, para vender coisas baratas. Como você vê aqui, com memória de notebook, com memória de celular. É a forma de vender barato para quem quer ter um notebook. Mas, infelizmente, não vira. Um notebook bom hoje no mercado, é como eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que vêm me pedir preço de notebook. Dois e meio para cima, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo eu procurei trazer para vocês, primeiro, um comparativo do que nós tínhamos há cinco anos atrás, e que foi aumentando, primeiro, com a lei da Dilma, que tirou isenções de impostos, e a alta do dólar até hoje, 2021, na crise que estamos vivendo da pandemia. Mas, também, o mercado cria alternativas. Só que nem sempre as alternativas do mercado são muito boas, né? Quer um notebook? Pesquisa bastante e tenta aproveitar aí uma Black Friday. Espero que vocês tenham gostado. Deem muita força aqui, canal Turma de TI. É por isso que seu notebook está mais caro. Valeu, falei, até a próxima.